Professor Luiz Sezente trazendo uma super dica pra você de ética e cidadania. É muito abordado em prova, a IDECAM ama a diferença entre ética e moral. Então pra você nunca mais esquecer, a ética é teórica e a ética é coletiva. Afinal de contas, o código de ética da Polícia Militar do Ceará, o código de ética do TJ do Rio Grande do Sul, concerne aquelas pessoas, ou seja, sempre coletivo e sempre teórico. Agora, a moral é prática, prática e individual. Eu conhecendo o código de ética da minha organização, as regras coletivas de conduta da minha organização, eu tomo uma decisão se eu vou me adequar ou não a isso. Se eu vou me adequar a esse código de ética ou vou contra. Então se eu me adequo moral e individualmente ao código de ética, eu tenho uma postura moralmente aceita. Se eu vou contra, se eu não concordo com o código de ética, se eu rasgo o código de ética e tenho uma postura contrária, eu tenho uma postura imoral. Agora vamos supor que ninguém te avisou sobre o código de ética. Ninguém te deu aquele toque sobre as condutas. Ninguém te apresentou as regras coletivas. Então se você tiver uma postura que fere o código de ética, porém, você não foi informado disso, você não está orientado sobre isso, aí você tem uma postura amoral, a ausência de bases coletivas para ter uma conduta. Lembre disso, tema absurdamente abordado em prova, e no edital da PM do Ceará, escondidinho lá dentro de administração. Abraços, força e honra, papamai, que estou com você até eu te encontrar fardado. Abraços. Abraços.